Eu acho que um mil, dois mil, meu irmão Deu mil pés Mas faz suco, meu filho É suco Eu disse a minha mulher, faça tudo de doce, viu? Eu disse a ela, faça tudo de doce E pra arrancar isso aqui, arranca como? Aproveitando o pé? É, vai tirando, vai tirando os negócios É porque tá enxado? Não Essa parte aqui, que fica, a turma leva pro boi Se o senhor quiser dar Ah, boi, entendi Uma pedra ali Aí o cara deixa limpo Deixa limpo É porque eu